Fala galera, fala Tube Maníaco, tudo bem? Tudo tranquilo? Galera, é o seguinte, vou falar aqui um pouquinho sobre essa loucura que está aí na internet, das pessoas dizendo, gravando vídeo, mentindo para as pessoas, a verdade é essa, estão mentindo, dizendo que dá para viver, viver de assistir vídeo na internet. Quem vive de alguém assistindo vídeo na internet são os youtubers, que as milhões de pessoas assistem o vídeo dele e ele ganha dinheiro. Agora, ganhar dinheiro assistindo vídeo, viver disso, viver disso, você pode ganhar, e eu vou mostrar que sim, até porque eu já mostrei aqui no canal. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo que eu já fiz mostrando aqui, inclusive, saque e tudo, mas não acredito que dê para viver disso. O primeiro site que eu vou falar é esse aqui, é o Honey Game. Galera, tremendo de uma furada, por quê? Eu resolvi perder meu tempo aqui fazendo para ver se era verdade, em primeiro lugar. como eu sempre falo para vocês, eu testo tudo, eu uso para depois mostrar para vocês. Vamos ver aqui, vou fazer um login aqui na minha conta. Espera aí, volta. Vou fazer um login aqui mesmo, espera aí. Galera, aqui está a grande furada deles. Quando você começa a assistir esses vídeos, no início você ganha 50 centavos de dólar, 60, 40 e tal. Então você chega ao patamar de 50 dólares muito rápido. Só que depois, eu não lembro se foi 60 ou 50 e alguma coisa, eles colocam esse monte de zero aqui na frente. Ou seja, 0.0013. Então assim, imagina quanto tempo você vai demorar para chegar no limite para saque, que é 80 dólares. Uma vida, você não vai conseguir. E outra coisa, você só pode assistir 5 vídeos por dia. Se pudesse assistir um atrás do outro, beleza, você ficava aqui o dia inteiro e ia ter alguma produtividade. Mas não é o caso, não é o caso aqui. Então, um dos sites que as pessoas dizem que dá para ganhar dinheiro é esse aqui, que não é verdade. O outro, que eu já provei que dá, é o Honey Game. Aqui, ó. Esse Honey Game, inclusive, eu já fiz aqui, ó. Já fiz um saco de 20 dólares há muito tempo atrás. Já tem algum tempo que eu não me dedico a isso, porque realmente demorou um pouco, demorou um bocado para chegar nesses 20 dólares. E ele limita quantos aparelhos você pode ter na rede, na mesma conta. Eu acho que são dois, no máximo. Se não me engano, são dois. Não pode ter mais do que isso. Então você demora muito para conseguir. Mesmo que você fique o dia inteiro assistindo o vídeo, demora muito. Mas ganha. Ganha, eu recebi. Dinheiro caiu na conta. Tudo certinho. Não tive problema nenhum. Tá? E agora eles inventaram o negócio de uma carteira aqui, junto, que eu não achei legal. Até testei e tudo. Ganhei aqui umas moedas. Quer ver, ó? Ganhei aqui 11, não sei quanto dessa moeda. Que até então não serviu para nada. Mas, ou seja, você pode ganhar. Esse é o único. E eu vi pessoas fazendo o seguinte. Em vez de, de cara, mostrar para você aqui, olha. Esse é o site, Ronegain, instale o aplicativo, assista vídeos e ganhe dinheiro. Porque, na verdade, não é assistindo o vídeo, galera. É porque o vídeo é onde trafega a sua rede, movimenta mais dados. E o Ronegain te paga por analisar esses dados. Inclusive, eu pesquisei antes e tudo. É seguro. O olhar digital, inclusive, recomenda. É confiável. Então, não tem problema nenhum. O que acontece? Você assistindo o vídeo 24 horas. Ainda vai demorar um bocado de tempo para conseguir fazer aqueles 20 dólares. Então, galera. Assim, eu pesquisei bastante. Inclusive, muitas pessoas dizendo que isso aqui, ó. É mentira. Que nunca conseguiu receber. Agora, o Ronegain recebe. Só que como que as pessoas estão ganhando dinheiro? Dizendo que você tem que comprar um aplicativo para ter isso aqui. Não tem que comprar nada, gente. É só instalar e começar a assistir os vídeos. Se você tiver interesse em testar, eu deixo aqui o link na descrição, tá? Deixo o link para você. Você instala o aplicativo no teu celular ou no teu computador. Assiste os vídeos. Se você já assiste vídeo mesmo. Então, você... Se mais cedo ou mais tarde, dois meses, não lembro quanto tempo eu demorei para ganhar os primeiros 20. Você ganhar aí 20 dólares, tá bom. Já paga aí o cachorro quente. Já paga uma pizza. Quer dizer, eu não sei quanto é que está uma pizza. Hoje, no Brasil, né? Sei que está tudo muito caro. Aqui eu sei que paga. Com 20 dólares, eu sei que paga. Aqui paga uma pizza. Aqui em Portugal. Então, é isso, galera. Desvendando aí esse mistério. Muitas pessoas sendo enganadas. Comprando um aplicativo sem necessidade para poder ter isso aqui, que é de graça. Você não tem que pagar nada. E muita gente que acreditou também no Intube. Assim como eu. E que não ganhou nada, tá bom. Eu até tenho outra conta. Que está com menos de R$50. Eu fiz duas contas para ter certeza absoluta do que eu estou falando, gente. Tá? Na minha outra conta está em R$50,00 mais ou menos. Ainda não inventaram esse monte de zero aqui. Mas depois eles colocam esse monte de zero e impossibilita você de ganhar. Galera, esse é o vídeo. Nem sei quanto tempo eu estou falando já. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo de esclarecimento. Mas espero que ajude bastante. Espero que ajude muitas pessoas. Tá bom? Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo. Se o Papai do Céu quiser. Deus te abençoe. E aí Obrigado por assistir.